Oi, oi, oi. Tudo bem? Preta desafia os padrões estabelecidos e surpreende sempre com uma presença forte e inovadora. Ela tem a energia de quem sacode a poeira, dá a volta por cima, já participou de várias edições de Super Bonita como entrevistada e apresentadora. Hoje, ela chega naturalmente grisalha, meu amor, e de bem com a vida. Preta! Tata! Que alegria ter você! Você lembra a primeira vez que você veio a Super Bonita? Não lembro. Você veio a primeira vez em 2001. Gente! Como assim? Vamos ver, vamos ver. Eu não me enquadro em nada nos padrões ou no que eles estão mostrando na revista. Nem conseguir comprar uma roupa eu consigo, porque não cabe em mim. Eu tive que fazer a minha moda, assim, o meu jeito de me vestir. Meu Deus! Eu não era nem cantora. Que ano você começou sua carreira de cantora? 2003. Tô chocada! Eu fui uma adolescente, uma menina magra, e quando eu tive filho, eu perdi a vesícula, engordei, e aí tive que buscar a roupa pra mim, e não tinha. Se hoje não tem, hoje ainda é difícil. Eu ia perguntar, hoje ainda é difícil, né, Preta? Hoje ainda é difícil. A gente bate no 44 e não passa disso. E é uma evolução, mas assim, nessa época não tinha mesmo. Eu tava falando isso. Eu tinha que fazer a minha moda. Tem mais 2001. Mentira! O que faz você realmente ter uma condição plena e real? É autoestima, é uma coisa de dentro, é interior. Eu gosto de me vestir bem, gosto de usar joia. Mas e daí? Não adianta. Você sai, você se monta, você vai pra rua, você volta. Quando você chega em casa e deita a cabeça no travesseiro, tá tudo igual, entendeu? Eu tô chocada. E autoestima agora? É a mesma coisa. É exatamente isso. Isso tudo aqui a gente ama, a gente vai, a gente... É maravilhoso pra gente como um adereço da nossa autoestima, mas não é a base da nossa autoestima. E ali, naquela época, eu tinha acabado de passar por esse momento de tratar uma compulsão, que eu tinha compulsão em comprar coisas. Talvez até... Eu já escutei essa história. Tu vendou um apartamento pra pagar roupa? Nessa época. Eu era produtora, eu trabalhava, né, com publicidade, ganhava muita grana e chegou uma hora que eu comecei a extrapolar, extrapolar, extrapolar e comprava coisas e marcas... Quando eu via, eu tava com dívidas. E aí fui pra terapia e na terapia eu comecei a entender que muito daquela minha compulsão por comprar era pra tapar um buraco de alguma coisa. E aí, quando eu fui futucar esse buraco, era eu não assumir quem eu era, eu não assumi a minha arte, mas eu me curei mesmo quando eu fiz o meu primeiro show um ano depois disso. Ali eu tava no auge do tratamento. Preta, tá achando tão chique esse cabelo. Ai, meu cabelo, olha... Tá achando muito sofisticado. Ai, eu tô amando. Olha, meu cabelo começou a... um dedo de branco. Eu olhava no espelho e falava, não tô gostando, mas eu vou deixar ele aí. Não tô gostando, eu vou deixar ele aí, não tô... Mas eu tô me acostumando, tô me acostumando, tô me acostumando... Tô gostando e me libertei. Hoje, por exemplo, a gente nem falou sobre isso ainda, mas eu não uso o braço de fora. Eu ia perguntar sobre isso. É, eu não uso o braço de fora. E a minha roupa, quando eu cheguei aqui, a figurinista daqui me deu uma opção. Eu falei, ah, bonito, mas não tem mais o braço, né? Aí, quando eu botei, tem alguma coisa aqui me incomodando, eu vou lidar com isso. O que que tá me incomodando? É esse braço de fora. Nunca fiz programa de TV com braço de fora. Eu vou fazer o primeiro, então. Vai ser aqui. Porque é isso, é evolução. Porque é mudar o olhar, né? Mas é, mas é... É tirar do olhar do padrão que a gente tá acostumada a ver e mudar o olhar. Isso também é bonito. É, exatamente, mas isso não é... Não se dá dessa forma natural. Então, eu tive que forçar. Ai, mas você posta fotos de biquíni, você gosta? Eu falo, hoje, eu amo. Hoje, eu amo. Eu olho e falo, ai, que linda. Não é porque eu aceito, não. É porque eu acho bonito. Tá preparada pra se ver em 2005? Ai, esse programa tá melhor do que terapia, gente. Ai... Eu não sabia que isso existia. Mas como eu sou mais cheinha, a minha amiga, a perseguida... Como é que eu falo no fome dela? Também, era mais cheinha. E a minha médica falou, vamos lipoaspirar ela. Eu falei, você tá louca? Vai lipoaspirar a bichinha? Deixa ela, tadinha aqui, que tá tudo certo. Ela falou, não, mas... Enfim, me enrolou quando eu acordei da operação. Depois, quando você vai se vendo assim, não sei o quê. Porque eu olhei e tinham dois pontinhos aqui, assim. Não é aquela ali que conspirou? Que cruel. Eu ia te perguntar sobre a sua pretinha como o Adam. Espera, Tamara. Ela também é grisalha, gente. Ah! Você acha que o cabelo cresce aqui, não cresce aqui? Claro, também. Amor, ela é grisalha. Eu fiquei... Chocada com a magreza e com a voz. Fiquei, irmã. Fiquei com outra voz. Amor, olha como esse mundo é cruel. Lancei o disco em 2002, em 2003, e foi uma enxurrada. Ela não pode, ela tá nua, mas é feio, mas é gorda, mas é isso. Comecei a fazer tratamento para emagrecer. Tomar remédio, essa voz fina, era a fentamina. Eu emagreci, eu fiz lipoaspiração. Eu lipoaspirei a bichinha. Veja bem. A bichinha, que ponto, chegamos. E eu me enquadrei no padrão. E depois eu comecei um processo de libertação, de entender que não era isso. Não era sobre eu corresponder à expectativa do outro. Era sobre eu ser feliz de verdade comigo e resgatando em mim. E é um processo muito árduo, muito difícil, muito sofrido. Eu comecei e tinha uma Orkut. Era Orkut que tinha. E aí tinha uma comunidade, eu odeio a Preta Gil. Te odeio porque você namorou com fulano. Te odeio porque você falou que é bissexual. Te odeio porque você posou nua para a capa do disco. Eu falei, então estou me odiando. Ótimo que me odeio por esses motivos. Pelas suas escolhas. Isso sou eu que é ótimo. Essas pessoas, elas são loucas. Elas não olham para mim e não me aceitam porque elas não se aceitam. Amo, sou a louca do skincare. Eu amo um laser. Também. Eu amo um negócio novo que... Um bicho muladorzinho. É, eu adoro. Eu acho que, assim, eu tento ter uma relação saudável com isso. Outro dia eu fui fazer um procedimento e doeu. Eu falei, para. Mas ela, cadê? Ele falou, mas eu já fiz esse lado. Eu falei, vai ficar. Eu falei, mas eu preciso fazer um outro, querida. Eu falei, então estou firme. Deseja perder peso? Não. Hoje eu desejo ter saúde. Se no meu processo, na minha busca por saúde, eu perder peso, isso vai ser uma consequência, ok. Mas não é mais longe de ser meu objetivo. E qual é a sensação de quebrar regras e padrões para seguir em frente? Eu passei por essa vida e ela teve um propósito. E se foi libertar algumas mulheres, valeu a pena. E aí quando eu vejo que foi uma, não foi duas, não foram três, não foram quatro, foram milhares, eu falo, que bom, agora eu vou viver minha vida. Agora eu quero continuar desbravando, porque eu acho que ainda posso contribuir para várias coisas ainda. Não acabou. O que é ser superbonita para você? Ser superbonita é você ser você na sua simplicidade, na sua essência. Que conselho você daria para a preta que a gente viu lá em 2001? Difícil, porque eu acho que eu precisei passar por tudo que eu passei para ser a mulher que eu sou hoje. Eu não teria poupado ela de passar por todo esse sofrimento que eu passei, não, porque eu acho que foi necessário. Mas a coisa de você cair realmente, de você ser pega por essa armadilha, eu caí numa emboscada do padrão estético. Eu talvez tivesse alertado ela, olha, vão tentar te enquadrar, vão tentar te diminuir, as pessoas vão ser preconceitosas com você. Porque não esmureça, não baixe sua cabeça. Como é que você se imagina daqui a 20 anos? Ai, eu vou estar maravilhosa. Ai, eu vou. Uma quase setentona, sei lá, andando ali numa praia, na Bahia, com meu biquíni, mara. Ai, Preta, eu amei. Amei. É sempre muito bom estar com você, Preta. Que você coloca a gente, ó, rebrando aqui em cima. É muito bom, muito bom. Eu amo. Muito obrigada. Obrigada. Que venham os próximos, né? É isso. Obrigada por ter aceitado o convite, tá? Feliz. Meu corpo, minhas regras, é um recado direto para o mundo viciado em etiquetas PMG. Corpo bom mesmo é aquele que dança e canta para a vida ficar odara.